Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, manguaça, em outro bar Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante, querendo dar Outra cabeça, sentença, outro recanto, encanto, outra viagem, vertigem, em outro mar Outro sentido ou saída, outra maneira ou medida de dar a volta por cima, querendo dar, querendo dar Garota carioca, swing, sangue bom Dá gosto de ver a inteligência movendo um corpinho como esse Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente, do melhor e do pior do Brasil Urra de Janeiro, Urra de Janeiro, só é louco para ti Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos E 40 graus, purgatório da beleza do caos